Salve, salve minha galera! Sejam bem-vindos ao pré-jogo da partida do CSA. Amanhã entramos em campo contra a equipe do Brusque aqui em Maceió em mais uma batalha, mais um duelo que vale a evolução do CSA na tabela de classificação e um jogo muito importante para as pretensões do CSA na sequência da temporada. Nessa sexta-feira ficamos de olho também em alguns jogos que podem significar bastante para a equipe do CSA mas a gente precisa também fazer a nossa par. Então se o CSA conseguir vencer amanhã, naturalmente ele se estabelece como uma equipe que está brigando ali pelas primeiras posições. Mas dentro de campo é 11 contra 11 e a gente precisa fazer o nosso papel. Vamos também como torcedor apoiar, incentivar, empurrar a equipe para a gente tentar conseguir esse resultado porque o CSA venceu suas duas partidas dentro de casa. Então tem que fazer do trapixão uma fortaleza realmente onde o time joga para cima com vontade e envolve o adversário. Mas vamos lá, vamos falar um pouco dessa partida aí que o CSA tem esse duelo agora contra o Brusque. Vamos ter a ausência do Gabriel e o retorno do Della Torre em relação ao time que jogou no Clássico. E também temos aí já há algum tempo com o Cleiton e Rodrigo Rodrigues sendo duas peças que estão regularizadas e já estão treinando há um certo tempo com a equipe do CSA. Então, naturalmente, eles podem até pintar num banco de reservas. Mas, pelo que a gente viu recentemente, o Moza não quer utilizar esses caras agora, quer aprimorar a parte física deles primeiro, afinal, a última partida que eles jogaram foi em maio desse ano. Então faz muito tempo que os caras não entram em campo e ele quer colocar os caras em campo só na partida contra o Goiás na próxima rodada. Eu não acho o ideal porque o CSA tem pressa hoje para readequar seus jogadores. Então, assim, nesse jogo agora, pelo menos eu colocaria os dois ou um dos dois para jogar lá os últimos minutos. Não o tempo inteiro, porque realmente os caras devem estar com o físico bem desgastado, né? Se readequando ainda. Mas eu colocaria eles, pelo menos, para eles irem sentindo o ritmo de jogo, sentindo o padrão da equipe, como a equipe se comporta, né? E para entenderem um pouco melhor o padrão de jogo da equipe. Se for adiando, 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 para os caras começarem a jogar só nas cinco últimas partidas, é muita perda de tempo. Então eu acho que nessa partida aí, pelo menos, eles já deveriam ter algum espaço. Mas eu não acho que isso vai acontecer, pelo que a gente viu aí, do que o Moza tem falado sobre os jogadores. Mas vamos ficar aí na torcida para ver se os caras conseguem jogar pelo menos alguns minutos. Eu espero que sim e eu torço para que sim. Mas, gente, o restante da equipe do CSA, na verdade, é a equipe titular do CSA, né? Eu acho que deve ser mantida aquela base. Só que a gente deve ter a entrada do Renato Cajá, pelo menos é o que parece, né? No lugar do Gabriel e a volta do Della Torre no lugar do Bruno Motta. Então como é que fica o time? Tiago Rodrigues no gol. Do lado direito, o Cristóvão. Do lado esquerdo, o Hernandes. E na dupla de zaga, Matheus Felipe e Lucão. Yuri e Geovane sendo os dois volantes. E o Renato Cajá entrando no lugar do Gabriel, eu acho que ele descaracteriza demais esse meio de campo do CSA. Porque o time tem uma mobilidade quando joga com o Geovane, Yuri e Gabriel. Gabriel se move muito bem. E ele consegue cobrir os espaços quando o Yuri sai. Aí quando o Gabriel sai, o Yuri fica. Quando o Renato Cajá tem entrado nessa equipe do Moza, ele descaracteriza demais esse meio de campo da equipe do CSA. Ele se posta lá como um camisa 10, que é exatamente a função dele. Então ele não tem essa ideologia de fazer três homens de meio campo. Na cabeça dele são dois volantes e ele é o meio armador. Então ele se posiciona mais na frente, não recompõe tanto. E acaba que descaracteriza o estilo de jogo que o Moza gosta de propor. Com dois volantes que saem em mim ali. Por exemplo, Yuri e Gabriel lado a lado. Eu não acho que o Cajá faça esse papel. Então a gente pode até ter alguma surpresa na partida de amanhã. Não sei, né? Vamos ver. No ataque, o CSA naturalmente vai com o Yuri Castilho, Marco Túlio e Della Torre. Esse é o trio de ataque do CSA por enquanto. A gente fica na torcida para que o Rodrigo Rodrigues e o Cleiton entrem bem. Os dois novos contratados. Para que eles consigam, pelo menos, fazer o feijão com arroz ali para serem titulares. Porque o Marco Túlio, em algumas partidas, não vem rendendo bem. O Della Torre, apesar de ter uma boa movimentação, às vezes um bom posicionamento dentro de campo. Ele peca na finalização, perde muito gol. Então a gente precisa melhorar um pouco nesse aspecto aí para manter essa regularidade lá em cima. E aí esses dois jogadores que chegaram vão ser muito importantes nesse quesito, né velho? Porque com o elenco que a gente tem era muito difícil que a gente conseguisse manter um nível de atuação regular, assim, vencendo várias partidas. Então esses dois reforços aí vão ser essenciais para essa sequência aí da equipe do CSA. Então por isso também eu teria dado um pouco de espaço para eles nesse jogo aí. Apesar do Brusque, nosso adversário, ser um time que está lá embaixo. Se não me engano é o quinto colocado de baixo para cima, né? O décimo sexto, o primeiro fora da zona. Ele já veio de duas vitórias seguidas aí. Vinha de uns 13 jogos sem vencer. E aí agora vem de duas vitórias seguidas, então se reanima na competição, né? Se reativa nessa disputa. E o CSA precisa abrir o olho. Eles vêm como um franco atirador aqui, né? Vêm jogando o favoritismo todo para a equipe do CSA. Então não pode dar brecha para os caras controlarem o jogo. O CSA tem que ser o mandante, ser incisivo, ser o time dominante no jogo. E não pode dar espaço nenhum para a equipe do Brusque, velho. Tem que jogar com sangue no olho. E a torcida vai ter um papel essencial, na minha opinião. Por isso eu já abri o pré-jogo falando sobre isso, né? A gente que vai estar dentro do estádio, eu vou estar dentro do estádio, né, galera? Tomei a segunda dose da vacina, graças a Deus, gente. Espero que vocês possam tomar também com essa antecipação que teve aí da Pfizer. Aliás, lembrando a vocês, né? A Pfizer aqui em Maceió, ela teve antecipação de quatro semanas, né? Eu só iria tomar a segunda dose no final desse mês. Só que com antecipação de 28 dias, quatro semanas eu já pude tomar. Várias pessoas não estavam sabendo disso, então a gente tenta informar o máximo possível para a galera para que adiantem, né, para tomar logo a segunda dose. Porque amanhã já entro aí no estádio, né, com a segunda dose da vacina. Então já é uma precaução a mais para a gente no estádio. E também, né, para a gente na luta contra a pandemia, né, galera? Então, eu vou estar lá. A minha mãe também vai estar lá. Eu vou com ela para esse jogo. Meu pai está doido para ir também, eu acho que ele vai. Então, bicho, a gente vai reunir lá a galera, né? Aos poucos todo mundo está voltando aí para acompanhar os jogos no estádio. E vamos que vamos, né, galera? A gente vai ter um papel fundamental. E outra coisa, olhando para a tabela na parte de cima, o quinto colocado nessa rodada obrigatoriamente vai terminar com 48 pontos. Eu expliquei um pouco melhor no Nordeste em Foco hoje, mas rapidinho. É o seguinte, entram em campo CRB e Botafogo, os dois com 48. Se um dos dois ganhar, o outro fica com 48 pontos. E o Goiás tem 48 pontos também. São terceiro, quarto e quinto colocado, né? Se houver um empate entre Botafogo e CRB, os dois pulam para 49 e o Goiás cai para 48 pontos. Fica em quinto colocado. Então, naturalmente, o quinto colocado obrigatoriamente vai ter 48 pontos no final dessa rodada. E o CSA vencendo vai para 45 pontos. Então, se aproxima de vez aí realmente do G4, se o CSA conseguir esse resultado. E estamos aí na torcida para isso, né, galera? Para que o CSA consiga se manter aí nas primeiras colocações, brigando até o fim, pelo menos. Para que tenha um ano bem proveitoso, né? Mas vamos aí na torcida, jogo a jogo, né? Essa partida daí, como eu falei, é essencial para as pretensões do CSA na temporada. E vamos que vamos, que amanhã tem mais batalha, viu? Um abraço, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Depois do jogo, tem análise da partida, tá? Um abraço, galera. Valeu. Até a próxima.